O som é o Bitcoin, quem fala com vocês é o Ivan e hoje eu vou mostrar um pouquinho do que que eu faço para conseguir viver da internet, viver de criptomoedas especificamente, beleza? Então sem muita enrolação, deixe um like, inscreva no canal, é um vídeo aí bem sincero mostrando para vocês que sim, dá para ter pelo menos uma renda extra, se você se esforçar, você consegue viver desse mundo, beleza? Beleza? Primeiramente, vou mostrar para vocês aqui a minha conta na Binance, eu não gosto de ficar escondendo valores, muitos canais escondem valores para enganar o público, eu não escondo meus valores, beleza? Aqui está uma parte dos meus valores em criptomoedas, beleza? Essa aqui é a Binance, uma exchange top, a top 1 do mercado, podemos ver aqui em cima, vou até atualizar aqui para vocês a página, ela nos dá em tempo real nossos valores, eu tenho aqui em torno de 0.9 bitcoins, quase um bitcoin, em torno de 6 mil dólares. E aqui a gente vê, eu tenho a Vecham, PundiX, Tron, Nano, Cardano, Miota, várias moedas aí, beleza? Beleza? Eu tenho em torno de 15 moedas, Dash, Digital, IBTC também, obviamente. Então, esse aqui praticamente é o meu portfólio principal, eu também tenho um pouquinho lá no mercado bitcoin, tenho em outros exchanges também, mas esse aqui é o meu principal, beleza? Então, aqui que eu estou guardando minhas altcoins, para poder esperar a grande valorização, né? Que todos estão prevendo aí, para o final do ano, beleza? Ivan, como você conseguiu esses valores, né? Da onde que está saindo a sua renda para você comprar altcoins? Eu vou mostrar para vocês agora, né? Muita gente vem me perguntando isso, principalmente falando sobre mineração de bitcoins. A mineração, principalmente em Cloud Mining, ela é real? Ela dá dinheiro? Ela existe? Ela é segura? E eu vou tirar essas dúvidas para vocês. Essa daqui é a WS Mining, a empresa de mineração que eu participo, que eu faço investimentos, desde março de 2018, aproximadamente seis meses, beleza? Então, aqui a gente vê o back office em tempo real, na mineração dos meus contratos, né? Bitcoin, Ethereum, Zcash, Monero, tudo isso a empresa faz a mineração. Então, a gente vai aqui alugar um poder de mineração na empresa, que ela vai fazer um contrato conosco de lucratividade. Resumindo, você coloca mil e recebe dois mil. Você coloca dez mil e recebe vinte mil. Você recebe o dobro do seu investimento. Isso em aproximadamente um ano e um mês, beleza? Mais ou menos, com uma estimativa de 16% ao mês. Então, você coloca mil, você vai ter como se fosse um salário de R$160,00 por mês, beleza? Às vezes mais, às vezes menos. É uma estimativa, beleza? E eu estou aqui desde março, como eu falei para vocês. Bati alguns rankings aí. O primeiro de coordenador, né? Recebi a minha bonificação. A empresa paga muito bem e muito rápido. Eu nunca vi uma empresa pagar tão rápido quanto a WS Mining. Você recebe de sábado, você recebe de domingo, feriado, madrugada. Não tem horário. Você recebe a hora que você quer, ok? E eu vou fazer aqui um resumo das minhas contas. Eu tenho duas contas no momento. Aqui na minha área financeira aqui do back office. Então, aqui é minha conta principal, a Ivan B. A minha primeira conta que eu fiz aqui dentro. E eu fiz uma segunda conta também. A Rede SP, beleza? Então, aqui eu tive em torno de 1.060 dólares. Eu vou somar para vocês os meus rendimentos. Que eu tive nesse tempo aqui de seis meses, cinco meses e pouco. 6.060. E nessa outra aqui, 2.731. Mais 2.730. Vamos arredondar. Então, eu tive 3.790. Vou até colocar aqui para vocês terem uma noção. Em dólar, 15.500 reais. Então, em aproximadamente de cinco a seis meses, eu obtivei um retorno de 15.545 reais aqui dentro desta empresa. E isso fora os meus investimentos, beleza? Então, isso aqui é o que eu recebi desde que eu fiz os meus investimentos. Então, mais ou menos, em torno de três a quatro mil reais por mês, beleza? Então, vemos aí a seriedade da empresa. Ela paga muito rápido. Vou mostrar para vocês aqui a corretora que ela utiliza para pagamentos, que é a MyCoinDill. Essa aqui é a nossa carteira fora da AWS. Nós recebemos na MyCoinDill. E daqui a gente faz o que a gente quiser. Podemos sacar para o banco, podemos sacar para outra carteira. Eu, normalmente, eu distribuo os meus valores. Um pouco eu saco para o banco e um pouco vai para a minha carteira que eu acabei de mostrar para vocês lá na Binance. Beleza? Então, aqui no dia 21, eu saquei 0.17 Bitcoins. Aqui, também no dia 21, eu saquei mais isso. Aqui, no dia 14, eu saquei mais 0.01. No dia 14, mais 0.01. Então, aqui a gente vê todos os meus pagamentos que eu recebi da AWS para cá. E daqui eu faço o que eu quiser. Beleza? Então, essa é a minha maior fonte de renda no momento, a AWS Mining. Você consegue em torno de 16%. Tem alguns bônus aí para quem quer trabalhar na empresa. Você vai ser um vendedor de poder de mineração da empresa. As máquinas são da empresa. O galpão é da empresa. Mas você vai ser um vendedor. Você vai pegar essas máquinas, vender o poder de mineração que elas têm para outras pessoas. E vai receber por isso. Vai ser comissionado. Beleza? Para quem não entende um pouco do marketing multinível. Quando você participa da InnoD, os produtos não são seus. São da empresa. Você apenas vai pegar os produtos e vai revendê-los. Ok? Então, assim você ganha dinheiro. Assim você gera renda. É um trabalho. Ok? Então, é dessa forma que a AWS Mining funciona. Se você não é bom de fazer o marketing, de trabalhar, você vem apenas para fazer o seu investimento. Tirar o seu dobro do seu valor e apenas isso. Beleza? Você não é obrigado a nada. A empresa, ela deu apenas uma oportunidade para quem quer dar um up nos seus valores, na sua renda. Quem tem outro serviço, quem tem outros meios de renda, vai utilizar a AWS Mining apenas como uma renda extra. Fazendo investimento, esperando o tempo e sacando o dobro. Beleza? Então, eu queria mostrar para vocês também aqui o Net Business Rating, que é o site que avalia as minerações em nuvem do momento. A AWS Mining saiu aqui de quinto lugar e foi para primeiro lugar. Isso é uma notícia excelente. Está tendo grande aceitação mundial da AWS. Tivemos aí uma grande expansão na Europa Oriental, lá na parte da Rússia. Muita gente entrando, muita gente postando vídeos, né? Muita gente falando da AWS Mining. Então, isso aqui virou uma febre, beleza? A Genesis Mining, que é a lendária mineradora aí desde 2011, 2012, está em segundo, né? Ela foi ultrapassada, teve grandes problemas aí esse ano. Eu também estou na Genesis. Na Genesis eu fiz um investimento um pouco menor. Para vocês terem uma noção, eu cheguei a receber lá em torno de 20 mil satoshis ao dia. Hoje eu recebo 200. Então, caiu muito essa empresa, né? A Hashflare, que também era ranqueada muito bem, teve uma grande queda, né? Não está nem mais aqui nas primeiras posições. Teve problemas lá com pagamentos, pagamentos atrasados, né? Ela suspendeu os contratos. Então, em primeiro lugar, a AWS Mining, a Genesis em segundo ainda, apesar dos problemas. Just Mining, MinerGate e Sunlitow também estão aqui chegando nas primeiras cinco posições, beleza? Eu creio que a Genesis Mining vai cair mais com o passar do tempo, né? A mineração, ela sempre vai ficando mais difícil. Se você não tem uma empresa e funcionários, uma cabeça pensante, né? Para gerir isso, você vai ter problemas aí no futuro, beleza? Então, a AWS Mining é a empresa que eu confio, a empresa que eu invisto, que eu participo e que eu indico para vocês, ok? Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, cadastro da AWS Mining na descrição do vídeo. Temos um grupo de suporte para você que quer conhecer, tirar dúvidas antes de entrar. Pode entrar no grupo tranquilamente, beleza? É um grupo exclusivo para dúvidas e suporte. Então, está tudo na descrição para vocês. Então, é isso, pessoal. Agradeço a audiência aí, a paciência por ter assistido esse vídeo até o final. Valeu!